Um avião de pequeno porte caiu em um parque de trailers residenciais no estado da Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira, dia 2. Segundo os bombeiros, várias pessoas morreram, no entanto, o número exato ainda não foi divulgado. O acidente aconteceu em uma cidade que tem cerca de 117 mil habitantes e fica na costa oeste da Flórida. De acordo com a imprensa local, o piloto chegou a enviar um pedido de socorro por meio de um áudio antes da queda, relatando uma falha no motor. O avião acabou atingindo várias residências. Testemunhas afirmaram que ouviram uma explosão no local. A queda do avião também causou um incêndio que foi controlado pelos bombeiros.